Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava do oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar E o que devemos fazer? Não temos que ter medo E o que devemos fazer? Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que eles chegassem perto E o que devemos fazer? Não temos que ter medo E o que devemos fazer? Não deixe de cruzar Se eu olhar no meu Eu vou jogar meu corpo em cima do céu Não deixe de cruzar Se eu olhar no meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do céu Não deixe de cruzar É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não deixe de cruzar Se eu olhar no meu Eu vou jogar meu corpo em cima do céu Não deixe de cruzar Não deixe de cruzar Se eu olhar no meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do céu Do céu É o que devemos fazer Eu vou jogar meu corpo em cima do céu Não deixe de cruzar